Fala galera, o Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos agora no último episódio do Vale dos Híbridos. E já vamos começar com uma disputa épica entre o Coringa versus o Thor, que estão aqui um de frente para o outro, já tomou ataque aqui. O Thor tá sofrendo, mas ele pode dar uma boa investida que nem deu agora e deixou com 29% o Coringa. Será que a Coringa vai sobreviver? Será que o Thor vai sobreviver? Vamos ver aqui na batalha épica que está dando fim ao Vale dos Híbridos. E eliminou aí o Thor, eliminou completamente o Coringa, que não durou nada e já era. Eliminou o Coringa completamente, menos mais um carnívoro aqui no território. Temos apenas agora o listrado que tá de boa. O listrado até que ele é mais tranquilo, a gente percebe isso no decorrer de toda essa trajetória de episódios. A gente viu que o listrado é o dinossauro mais de boa, acho que eu já vi junto com alguns Spino Raptors ali. Ele ataca de boa, ataca ali só para se alimentar. Ele tá super tranquilo galera. Eu achei até nível dos dinossauros não híbridos. Vocês não acharam também? Ele tá aqui de boa, tranquilo lá dele. Mas o Coringa aqui, o Indominus, fez um rastro de luta. Lutou com esse aqui, tinha pego um Strutiumimos aqui. Lutou com o Thor. Lutou com esse outro aqui, que agora já tá com 100%. O Coringa tava loucaço. Vamos ver aqui então, nosso querido listrado. Tá passeando tranquilamente. Apenas observando qual é o próximo dinossauro que ele vai atacar para se alimentar. Ele tem que tomar água, né? Ele tá aqui com a metade, só quase. Mas a fome tá descendo também, então... De repente ele já vai ter que caçar. Dinossauro aí, o Indoraptor. É até que é um dinossauro... Elegante. O jeito que ele se move, olha. Claro que lembra, né? Como eu já falei, diversas e diversas vezes. Lembra aí o Alien, o Xenomorph. Aliás, é a inspiração deles. Muito legal. E aqui nós temos mais uma coisa interessante, ó. Alguns Strutiumimos estão dormindo. Enquanto alguns outros estão fazendo a ronda aqui, ó. Chegou dois da ronda que eles fizeram. E aí tem outros de prontidão. A grande maioria tá em prontidão. Assim que tiver o Indoraptor por perto. Assim que ele estiver, né? Na redondeza. Todo mundo sai correndo, dá o grito aí. Em geral é alertada. Falando nisso, lá vem o monstro. Ó. Como eu falei. Alertou. Saiu correndo alguns. Eita! Pegou um aqui que tá desprevenido. Nossa! Enquanto a galera tava correndo, o outro tava desprevenido ali. Foi atacado pelo listrado. Olha aqui. Que legal. E a galera que tava dormindo se levantou e saiu correndo desesperado. E aqui, né? O listrado caçou pra se alimentar. Tá até tomando água junto, ó. Olha que legal. E o outro tá caçando aí pra sobreviver. Temos agora dois milhões, mas é porque a gente vendeu tudo. Não tem mais nada aqui, então. Nem tem como aí fabricar dinossauros. Olha onde tá um alfa. É a primeira vez que eu vejo eles migrando pra esse local, aqui. Esse lugar, né? Bem interessante. O alfa tá guiando quem aqui, ó. Quero ver quem é que ele tá guiando. Tá guiando um Steguceratops. Cadê o resto? O resto separou. Ah, aqui, ó. Formaram mais um grupinho do Steguceratops lá longe. Olha que interessante. O Thor aqui tá com um companheiro. Enquanto isso, o resto da manada tá aqui, né? Que agora eles se separaram, porque formou dois grupos de alfa. E tem um solitário aqui, ó. Sempre tem um solitário. Sempre tem um Steguceratops solitário. Impressionante. Parece que gosta, até. Tá, deixa eu ver mais por cima aqui. Tá, os nossos dinossauros estão de boas aqui, né? O Thor tranquilaço. Depois de derrotar o Coringa. O Thor, que já é um lutador experiente. A idade dele aí... Ele pode ser um velhão. Mas pelo menos ele é muito experiente. Já lutou várias batalhas. Com Indoraptor. Com Spinoraptor. Até com Indominus. Ou Indominus, no caso. Agora. E eliminou ele. Opa, será que... Olha, o Indoraptor capturou mais um. Ele já tinha pego, né? E pegou outro agora. Mas pelo menos agora ele tá se alimentando. Então tá tranquilo. Olha esse Estrutilmimos correndo pra cá. Esse aí tem a audácia. Vamos ver. Ainda tem um grupão gigante de Estrutilmimos aqui. O solitário ainda tá solitário. Deixa eu ver mais pra cá. Tá, e o ancião deve tá aqui no meio, né? Provavelmente. É, deve tá ali no meio. Agora só temos o Predador. Então tá super tranquilo o Vale dos Híbridos. Tá super de boa, né? Tá relax. Olha o Indoraptor correndo. Ih, rapá. Vai caçar mais, eu acho. Ih, vai pegar mais um. Pegou. Mais um Estrutilmimos. Que estava totalmente desprevenido. Agora capturado pelo Indoraptor. Que nem com fome direito estava. Ele já tinha caçado. Opa, vai ficar... Ei, Tempestade. Tempestade chegando. Vai ficar tenso agora. Porque o Indoraptor vai ficar mais sinistro ainda. Vamos dar uma olhada por cima aqui. Vamos ver. Tem alguns Estrutilmimos aqui correndo, né? Então, de boa na deles. O ancião deve tá aqui no meio também. Vamos ver. Cadê o ancião? O ancião, cadê você? Tá, o solitário tá aqui, né? Tá solitário. Solitário tá solitário. Mas o ancião deve tá aqui no meio. Caraca, cadê o ancião, velho? Desapareceu completamente? Ancião. Cadê você? O ancião sumiu. Não acredito. Onde é que tá o solitário? Ah, tá aqui, ó. Tá aqui. Tá, o solitário tá aqui. Beleza. Agora o ancião que eu não sei onde tá. Será que ele tá pra cá? Não. Aqui também não tem nada. Ele tem que tá por aqui, ó. E é azul. Já é uma coisa boa. Ele foi comido pelo Indoraptor? O ancião, com toda a sua sabedoria, foi pego e desprevenido pelo Indoraptor? Não sei. Talvez tenha acontecido isso. Mas eu espero que não. Estamos olhando um a um aqui. E, rapá, acho que ele foi mesmo. E eu nem vi! Mais um Strutium Mimus capturado aqui, recém pego, pelo Indoraptor. E eu devo ter passado o batido e não vi. Nossa! Eu não vi o ancião sendo devorado. O ancião... Na boa, você... Se eu encontrar o ancião aqui, ele tá usando técnica de invisibilidade. Não é possível. Será que o ancião ficou invisível? Não é possível que eu não tenha visto. É sério que eu não vi? Pelo menos o solitário tá lá. Mas sério que eu não vi o... O ancião sendo pego? Caraca, velho. Não vi mesmo. Quando que ele foi devorado? Não faço a menor ideia. Ó, mais um aqui, ó. Agora ele tá atacando... Agora o listrado tá... É que o listrado tá nervoso, porque recém passou a tempestade. E agora ele tá atacando todo mundo. Ele deve ter atacado o listrado. Eu, pelo menos, não vi. Deve ter sido aquele azul. Será que ele é... Mas eu passei o mouse em cima. Estranho. Será que ele é aquele azul lá? Que tava de costa? Deu bobeira? Não acredito que o ancião deu bobeira, né? Pô, ancião. Não sei que tinha conseguido toda a sabedoria. Tinha ido até o monte. Tinha desaparecido aqui do vale. E voltado várias vezes. Foi pego de surpresa. E eu nem vi ainda por cima, né? Deu tão rápido que foi. Ih, vai pegar mais um, ó. Ah, não. Vai pegar mais um? Mais um que se foi. Ih, tá capturando tudo. Já eliminou vários. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Tô tentando ainda procurar aqui o ancião. Mas ele já era mesmo. Tem que fazer. Ah, galera. E eu não vi. Provavelmente deve ter gente que viu. E aí deve estar falando nos comentários. Oh, Russell. Tu não viu lá? Tava nítido. Mas, galera, calma. É muita coisa acontecendo na tela. Muita loucura. Muita loucura. E aqui tá o nosso ali. Tá, pelo menos ele tá vivo, né? Tá de boa ali. Tá, deixa eu ver como é que tá aqui. É bom, né? Só tá o Indoraptor. Tá de boa aqui, ó. Sentindo o cheiro. Procurando mais vítimas. Ah, eu não acredito. Ele vai pegar outro. Ah, não. Alguém tem que parar ele agora. Alguém vai ter que parar. Vai ter que ser um Estego Ceratops. Não tem outro jeito. É os únicos híbridos lutadores que temos aqui. Ele tá correndo. Pô, tem uma cabritinha. Será que ele vai pegar a cabritinha? Sério que ele vai pegar a cabritinha? Ele nem tá com fome. Ih, vai pegar mesmo. Coitada da cabritinha. Eita. Nossa. Tá muito violento o listrado. O que que houve contigo? Eu te elogiei muito antes. Te elogiado falando que ele tá de boa. Chegou a tempestade. Ficou loucaço. Full pistola. Caraca. Mas tá tranquilo, pelo menos, aqui os outros. Pelo menos agora, né? O Indoraptor se afastou. Tá os outros aqui de boa ainda. Ali tá tranquilo. Mas o resto pra cá, não. Acabei de receber algumas informações agora, urgente. Vocês precisam saber que o nosso safari vai ser invadido por ninguém mais, nada menos que os militares. Eles estão entrando agora no nosso safari e vão pegar todos os dinossauros. Parece que eles vão levar pra algum local, eu não sei direito o que que é. Então, infelizmente, a gente vai ter que dar o fim agora. E eu vou anunciar agora o fim do Vale dos Híbridos. E esperem que talvez a gente tenha notícia do que aconteceu agora. Dos militares e do motivo deles invadirem aqui o nosso safari. E aí E aí E aí Amém.